é isso aí pessoal bem vindo a mais um frame news notícias quentinhas do mundo do game e outras coisitas a mais gente estamos aqui com um evento no ar frame evento dia estelares vamos ver o que seria isso mas antes de mais nada já sabe deixa o like no vídeo não custa nada é de graça se inscreve no canal e também temos aqui nosso baby teno dele baby teno fala o pessoal dá um like no vídeo não custa nada de graça não é que tem tem um pessoal que não dá like na minha noite ele muda de ideia não sei por que eu não tenho a menor ideia porque ele muda de ideia sabe como que as coisas né aquela mão gelada depois da minha noite com o seu pé é isso aí gente vamos lá bom você vai fazer o que vamos aqui na nossa navegação tá você vai vir fazer o seguinte ó que temos esse evento e vou dar umas dicas importantes para poder fazer e conseguir os pontos tá bom lá você vai vir aqui na navegação a gente antes de mais nada antes de mais nada vem cá olha só olha que interessante vai fazer o seguinte ó é quase graça tá você vai aqui ó e no mercado categorias você qualquer destaque foi em popular beleza ó de novo para não esquecer tá mercadinho aqui da sua nave tá bom clicou x aqui você vai aqui procurar né mas vai em categoria e você vai vir aqui o destaque popular olha quanto está isso aqui gente ó uma pretinha de cores por quanto um crédito e graça né também temos aqui a gente uma esculturinha desamorado 50 mil de crédito quem quiser decorar na árvore colocar lá pode comprar aqui ó compra mais duas ó 100 mil comprar duas beleza cada um custa 50 mil depois a gente mostra a decoração como fica ali durante na live eu vou fazer isso para vocês beleza bom feito isso aqui tá você fazer o que também você vai vir aqui na navegação e vou mostrar pra vocês como e onde comprar vai clicar aqui olha esse ventinho aqui tá ou se clica direto aqui gente tá ou você vai vir aqui direto pra ó tá vendo em vênus deixa eu cancelar aqui ó você pode vir aqui em vênus tá dias estelares beleza vou explicar assim o que comprar se vale a pena se não é a pena é até uma asa aí né vamos ver se essa asa vai gente aproveitando que a gente vê aí ó que quiser apoiar o canal tá será muito mais bem-vindo lá tem um link no descritivo aqui tá todo apoio para o canal é bem vindo falou gente bom primeira coisa tem que fazer gente será o seguinte tá ó você vai apertar esc tá eu vou fazer esse vídeo aqui pra quem é mais cia 10 para baixo e para quem mais cia 10 para cima tá porque é o seguinte pra você tá comprando algumas coisas aqui tá sempre tem que com um npc eu aperta esc viagem rápida ticker beleza é ele que tá comprando os e os itens do evento tá olá paixões de dias estelares tá que a gente tem aqui extremazinha olá títulos de dívida de treinamento só tem uma tá vendo olha aqui quero vim títulos de família beleza eu tenho bastante 298 tá vamos comprar um por um como eu compraria essa aqui ó essa asa tá tem duas opções ou você vai vir aqui ó é esc viagem rápida eu digo tá o que acontece a partir daqui é o seguinte se você tiver maestria maestria um pouco mais ou menos 14 15 para cima você vai fazer o seguinte você não vai falar com ela segura a onda aí tá quem mais cia 15 é porque mais sua frente que vou mais cia vamos pôr 13 10 para baixo você tem que fazer o que você teria que ter para que se você fosse uma cia alta tudo pado aqui tá a o sindicato de fortuna tá você não tiver com a maneira mais fácil de fazer essa vem caçadinha aqui tá vai fazer a primeira missão porque olha só um dos possíveis recompensas é título de dívida de treinamento beleza a asinha usa título de dívida de treinamento guarda na cabeça tá e outra maneira de você comprar também conseguir pontos vou conseguir as dívidas vai falar de novo aqui ó viagem rápida ticker segura o raciocínio gente ó comprar títulos de dívidas show aqui você vai usar recursos de fortuna e crédito quais são recursos mineração e peixes tá vai pescar e minera lá também tá você pode vir comprar olá que temos aqui ó isso aqui gente é rotacional tá então a cada hora isso aqui a cada 40 minutos ele some e 40 minutos também sai daqui duas horas que sai beleza lá tá aqui tá pedindo nove esporos de mitocordia também aqui em fortuna tá e mais 32 mil de crédito que ele vai me dar oito títulos de dívida de treinamento e sete de moradia vou clicar aqui vou comprar tá lá beleza olha eu só tenho uma vou comprar beleza comprei já sumiu aqui tá o próximo qualquer ele pede 10 lama térmica e dá sete títulos de dívida de treinamento e mais sete de moradia vou comprar também tá isso que essa conta que é antiga ea tem muito recurso tá aqui de novo ó isso que me tem tá me dando ó 5 títulos de empréstimo 5 de moradia e ciclo de treinamento tá que ele quer 11 noctru também é desse minério é outro liga de trovo também minério e 131 mil de crédito vamos comprar também você viu que vai crédito a gente tá olha aqui que ele dá outra de treinamento mais 8 e moradia em troca ele pede o que ele pede nano esporo 16 mil ela tem um pouquinho ali achando a conta comprei também tá olha se 35 e 35 de treinamento mais 5 tá olá vou comprar de novo ó 29 acho que dá quase pra comprar aí mais um ciclo de treinamento aqui então 10 de treinamento tá vendo ó ele pede 10 sensores anoscópicos isso aqui é pescaria beleza comprei olha lá comprei tudo tá vendo gente ó então quer dizer daqui uma uma horinha já volta de novo aqui show isso aqui é bom esse esse para compartilhar para que ele tenha dificuldade de conseguir as coisas show só que pense mente você tem que pescar e vai ter que minerar show de bola e vamos voltar de novo aqui ó já posso comprar olha 35 títulos de dívida de treinamento posso comprar comprei 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 aqui também olha lá querubim tá que é uma preta de cores legal tem uns vermelhinhos umas cor branca também é bem diversificado show vamos comprar também 10 dívida de família isso aqui gente é um é uma decoração aqui ó decoração aqui tá aqui que isso aqui outra decoração vai mais assim aí vamos comprar também de novo o que temos aqui glifos gente aí que tá eu vou comprar mas sim são só glifos né gente eu vou comprar aqui só poder ter tá mas aí eu vou mostrar pra vocês quem mais seria aí o que eu acho necessário para quem for mais ser abaixo quem tiver mais ser alto sai comprando aí vamos comprar esse aqui também são glifos né legais aqui é um glifo de do necramec é que mais ou menos beleza porque ele tá apaixonado olha lá esse aqui custa um só flecha de skin eros vamos comprar um aí seguinte ó presta bem atenção gente ó isso aqui deixa eu comprar um desse aqui diagrama custa 25 de dívida de préstimo e só beleza vamos lá importante mas se alto quiser compra tá calipal compra tudo mas se abaixa e tem por recurso compra essa zinha vale a pena você comprar tá aqui ó dívida de família gente presta atenção ó isso aqui é fácil pegar pra quem é novato isso aqui vai ser mais complicado porque olha dívida de família qual é qual é a missão que temos ali não é o dico viagem rápida e o dico caçadas ó é a última missão aqui ó dívida de família também não só que os inimigos são levo 40 60 aqui porque tá iniciando para pegar de treinamento pegadazinha show porque ó é 5 a 15 o levo dos bichos beleza detalhe agora que vem um detalhe também para quem é mais alta tá olá daqui para cá para quem vai ser alta você quer mais se alta que você vai fazer gente ó seguinte aqui papel se pegar essas dívidas um pouco mais complicado fazer várias várias vezes para quem está iniciando é bom cara precisa pegar ponto reputação show para quem mais se alta que tem que tá e tem que tá upado por leve o 5 aqui tá presta atenção você apertar é que é que é que é a de rápida aqui ó little ducky show de bola você vai vir aqui gente não vai falar com ela tá você vai vir na mesa na mesa e você vai acionar essa missão aqui ó profitei que certo vai fazer essa última missão aqui ó porque essa última missão aqui ó que é profitei que tá você fazer mais ou menos um pouco de 10 a 15 minutos no máximo tá essa missãozinho aqui o lute dela é essencial o lute dela que você vai ter você vai ter também ó além dos sistemas gilomeg e átimo né e isso aqui você vai também vai ter recompensa como uma vocês aqui ó interessante aqui ó você vai pegar isso aqui ó troca de toroides toroides desculpa você vai pegar um toroide crisma cada toroide desse custa 6 mil beleza tá esse aqui o toroide que é mais caro você tem que fazer outra missão tá aproveitar que tá aqui é um bônus tá quem vai querer farmar toroide vamos aqui na nossa mesa tá quem for fazer o toroide de 12 mil é na exploit beleza essa aqui ó essa é o toroide de 12 mil e você que vai precisar fazer esses pontos daqui da profitei que você vai ganhar o que? o que você vai ganhar além desse prêmio aqui você vai ganhar muito dívidas ele te dá dívidas aleatórias beleza então você consegue muita dívida aqui missão de 10 minutos tá então vamos lá voltar de novo ali viagem rápida ticker vamos fazer aqui um vamos aqui ó é paixões tá então é o seguinte uma estreia baixinha fazer o dico ali a primeira missãozinha pega sua asinha e pega o seu palito de cores tá e aí você vai fazer o que o que é essencial o que vale a pena aqui gente a asa palito de cores essa arma cinepatron tá precisa que mais se abaixa ali ó vai ser mais se a sete oito uma coisa pequenininha e a igneez white tá o resto aqui ó daqui pra cá é supérfluo tá não vai se atrapalhar no seu jogo tá mas isso 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 aqui é show de bola falou gente obrigado de quem participou aqui deixa eu mandar um abraço a todo mundo aqui que tá apoiando o canal né ó temos ali ó papo romero me caia o nascimento falco paulo dg andré costa gabriel paiva belkitt luiz antonio e dns lucas falou gente obrigada o tudo bem e mais vem uma mais um freios esse aqui nasce nosso querido amigo rapaz cadê você é isso aí galerinha valeu brum valeu pra todo mundo é isso aí a gente para todo mundo dá a evitar e um salve aí por um papo romero me caia o nascimento falco dg o paulo gomes andré costa big joan brabo cabel paiva de feira o kit luiz antonio de palma e dns e também nosso querido amigo duquetas lucas cs gente agradecer todo mundo que ainda dando apoio canal né que daí me apoiando também né porque assim é aqui que eu tiro os trocados né porque assim eu não tava fazendo nada né tava lá viajando pelo limbo sozinho aí o digerinho falou aí moleque quer ganhar uns troco falei opa é bom né ajuda o dan lá então vamos lá que eu tenho que fazer é só ficar tudo enquanto a live se alguém der dislike é tudo seu eba se der dislike aí eu visito ele né falou gente um abração para todo mundo aí e obrigadão e até mais tô com o barco dê valeu valeu pessoal boa noite e até mais bem vindo a mais um e final do nosso freio e deus tchau